Boa noite Brasil, boa noite mundo, e olha que beleza de chorinho, ai gente, é a Orquestras de Violeiro de Teresina, apresentando-se aqui na Praça Pedro II, para o deleite nosso. Ai, que coisa gostosa, e eu curtindo aqui minha solteirice, da melhor maneira possível, ai gente, é um mergulho no passado, que beleza. Parece improviso, parece que eu estou mergulhando na década de 80, onde eu chegava aqui gostosamente, no arte bar com meus amigos, para simplesmente curtir a beleza. Ai, 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 e olha, parece improviso, e realmente é quase que improviso. Eu soube através de minha amiga Carla Braga, que avisou-me dessa apresentação da Orquestra de Violeiros. Violeiros, violões, violão, violanista, violão, ai gente, violeiros. Ai, que gostoso, olha, finalzinho, caizinho da noite. Maravilha. Maravilha. É orquestra de violões, violonistas, é violão, violeiro, seria violas. Mas olha que maravilha, eles vêm se apresentando em vários pontos aqui de nossa capital. A prefeitura está patrocinando. Então, eles já estiveram na Praça da Morada do Sol, eles vão apresentar-se também no Parque da Cidadania. E hoje é a vez aqui da Praça Pedro II. A plateia é pequena, mas são os amantes da boa música, uma beleza. E olha, vem aqui um dos amantes da arte, um dos empresários da night aqui de Teresina, prestigiando o evento. Bebê, maravilha, olha, quem não conhece, essa figura carismática, empreendedora noturna, frequentadora dos grandes eventos. E o que diga, diga, a questão. Ai, eu estou adorando. E a amante da arte. Agora é boa. Adoro. Prazer, Bebê. Beijo. E olha que beleza. Olha, vai lá no coração. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora eu corrigi Agora eu disse certo Olha lá o Cine Rec Eles estão divulgando aqui A agenda, o calendário de eventos Com a orquestra de violões E vou fazer uma pausa Para voltarmos já já Aceleradamente Enquanto isso Voltarei lá Para a minha companheira de hoje Minha boa escola Chiquérrima Ah, mas antes eu vou ouvir Feira de Mangalho Vamos, gente Tô no meu habitat Eu já vou me sacudir Se deixarem Já tomei umas Já tô alegre Já tô alegre Eu já tô alegre Eu já tô alegre Ai, gente Eu me arrepio Até os cabelos Do braço Arrepio Até o cabelo dos braços, gente Ainda é acompanhado lá Por uma flautinha doce Aí é que fica gostoso Arrepio Olha, gente Que nostalgia Que maravilha Só recordações Que beleza Chorinho Gente Me deixa molinha Molinha E aqui diante Dessa paisagem Que faz parte De minha vida Onde eu aprendi A namorar Olha É muito É muito profundo, gente Gente Aqui eu iniciei E passei Toda adolescência Mocidade Eu vivo muito De lembranças Entendeu? Mas no bom sentido Não que faça sofrer Mas que são lembranças Prazeirosas Prazeirosas Muito prazeirosas Muito, muito Eu amo Chorinho Eu amo Eu amo Um forró Eu amo Minhas raízes Eu amo Esse momento Tô amando Minha Minha cervejinha Que tá ali gelada Me esperando E agora Estou amando Minha solteirice Eita Quem sabe Hein, gente Olha que beleza Meus amores Com esse chorinho gostoso Com a orquestra de violões Aqui de Teresina Eu fecho Esse vídeo E prometo-lhe Estar atento A todos os Acontecimentos Aqui da cidade Aguardem-me Que em breve Estarei trazendo Imagens Inéditas De nossa Terrinha Um grande Beijo No coração Bye